Atualmente, 1.265 cidades no Brasil ainda possuem sinal analógico de TV, com o prazo para o desligamento completo estendido até junho de 2025. Hoje vou mostrar pra vocês que já tem sinal digital na cidade, como fazer uma TV analógica que não tem conversor integrado receber sinal digital. Vamos lá! Olha só, quem não quiser ou não puder trocar o aparelho mais antigo por uma televisão capaz de receber o novo sinal, pode adquirir um conversor digital, também chamado de Set Top Box. Ele permite que as TVs continuem funcionando mesmo depois que o sinal analógico for desativado na sua cidade. A maioria dos conversores são compatíveis com todas as marcas de televisores, mas você precisa ficar de olho no tipo da TV. As antigas, que são aquelas de tubo, têm entradas diferentes. Além disso, se a sua TV for HD, então pode usar um conversor de alta definição, que transmite a imagem e o som pelo cabo HDMI. Mas, se o aparelho não for HD, é melhor um conversor simples, que irá transmitir a imagem e o som por cabos específicos. Outra coisa é verificar se a sua antena está adequada para receber o sinal digital. A antena tem que ser a UHF, e é bom que seja instalada do lado de fora da casa, para ter uma melhor recepção. Conecte a antena no conversor e depois o aparelho na TV. A maioria dos dispositivos encontra os canais automaticamente ao fazer uma varredura. Se o seu televisor já tiver o conversor digital integrado, é só ligar a antena de UHF diretamente no aparelho pela entrada Antena ou Antena In. Também é possível conectar um conversor em mais de uma TV, mas o canal digital sintonizado será o mesmo em todas as telas. Para que cada aparelho possa sintonizar um canal diferente, é necessário ter um conversor para cada televisão. Agora, você pode assistir aos seus programas preferidos, com uma imagem sempre boa, livre de chuviscos, fantasmas e interferências. Vale lembrar também que a TV 3.0 é o novo padrão de tecnologia para TV digital aberta e gratuita, que está sendo desenvolvido pelo Fórum SBTVD, com a participação de cerca de 90 pesquisadores de nove universidades brasileiras, financiados pelo Ministério das Comunicações, MCOM, por meio da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e profissionais de diversos setores ligados à radiodifusão. A expectativa é que já em 2025 as primeiras transmissões piloto de TV 3.0 sejam iniciadas, em que o novo serviço proporciona conteúdo mais interativo e personalizado por meio de aplicativos e com melhor qualidade de som e imagem.